E mais uma vez um veículo foi roubado na parte alta da cidade. Dessa vez um Uno Prata e foi por volta das 5 horas da tarde onde que aconteceu esse assalto. Sobre esse assunto eu vou falar com a Simone Moraes Nogueira, que é a proprietária do veículo. Simone, fala pra gente, como que foi a ação desse criminoso aí que levou o seu veículo? Nossa, eu vou falar um negócio pra você. Aquele cara brotou, acho que é do inferno, porque eu não sei de onde ele saiu não. Porque eu parei na esquina esperando os carros passarem pra eu ir embora pra minha casa. E aí eu só ando com a porta e os vidros trancados, não ando com o carro aberto. E aí de repente ele apareceu do meu lado dando vários murros no vidro. Eu tava no fundo ali da TV Anhanguera, naquele terreno ali, pra ir pra minha casa. E aí ele começou a dar muitas pancadas no vidro e disse que era pra eu abrir a porta. E nessa hora eu assustei demais, o carro apagou, né? Ele apagou e eu fiz menção de ligar e arrancar de novo. Ele falou que se eu fizesse isso, ele ia tirar na minha cabeça, né? E aí eu fiquei com medo dele, ele não tava com cara de estar brincando, não. E aí eu abri a porta, ainda tentei ganhar um tempo ali com o cinto, eu falei que não tava dando conta de tirar o cinto, ele se jogou pra cima de mim e ele tirou o cinto. Aí eu fiz menção de pegar a minha bolsa, porque eu tava com todos os documentos, a escritura da minha casa, tudo comigo. E aí ele não deixou tirar as bolsas do carro, disse que era pra deixar lá, mas mesmo assim eu peguei o celular e joguei no meio da rua. Eu joguei o celular no meio da rua e comecei a gritar muito. E aí o pessoal já viu aquele piseiro meu na rua e ele tentando ligar aquele carro pra sair. E aí um celta vermelho, de uma pessoa que tava passando lá, viu a gritaria e cercou o meu carro, né? Pro cara não sair, só que aí o cara mostrou a arma pra ele. E como ele tava com uma criança, devia ser de uns 3 ou 4 anos no banco, aí o rapaz do celta recuou, deixou ele passar, porque ele ameaçou atirar neles, né? Foi embora, ele foi embora, pegou as duas pistas ali, eu não sei se é conjunto Rio Claro ali, que faz divisa com um conjunto ali, aquela de duas pistas ali, e foi pro lado do IF, pro lado dos fundos ali do shopping, foi pra lá que ele foi. Quais que são as características desse indivíduo? Ele tava de jaqueta jeans, ele é moreno, ele é muito magro, ele é bem magro, ele deve ter mais ou menos 1,70m, 1,68m, 1,70m de altura, e bem magro, ele é bem magro, o rapaz. Você tava me falando que agora vai ficar complicado sem o seu veículo. Sim, eu tô sem o veículo, né, e o veículo é um Uno Prata, é OGT 4668, a placa dele. O meu cachorro, ele mordeu na frente do para-choque do carro, todinho, de fora a fora, né, o cachorro novo e da raça grande, né, então, embaixo dá pra pessoa ver danificado pelo cachorro. Um Uno Prata, né, 2013. Você veio que a tua delegacia é pra tá fazendo o boletim de ocorrência? Sim, é, eles pediram, e pelos documentos, porque o cartão, CPF, identidade e a escritura que eu tava da minha casa, os documentos do carro, tava tudo comigo, né, e levou tudo, ele levou tudo. Lembra pra gente, então, a placa do seu veículo e o modelo dele? Ele é OGT 4668, é um Fiat Uno, desses modelos mais novos, é um Uno Way, né, o volante dele tem uma capa preta com detalhe vermelho, e tem esse detalhe do cachorro, de ter comida, o para-choque ali por baixo, né, é um Uno Prata. Tchau, tchau.